Música Música Listen, the rain is falling on the roses It's like it strifts across the garden Like a sound of self-forgotten melody This melody belongs to you, belongs to me Belongs to no one See the weather creeps that are scattered on the windows Old secret type of love that's under the heart knows See how a rubbish treason on the bottom And hoping through the misty wind drops Here comes to tell the silly squee Look out the bowery boy The rain is silver in the sunlight Of lady foxes in the garden Brace with loving watering That soaks the earth That spills the sea That clears the sky And breaks the blue The rain is silver in the garden 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 Amém. 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 So welcome to my final Bachelor concert. I must say I am very honored because, sometimes these concerts are at 10 o'clock in the morning. But I got the best hour I could imagine. A real concert time at 8 o'clock. I'm really honored for that. Amém. Então, se você tem um programa, eu gostaria de dizer já que há um pouco mudança com o programa. Eu comecei com o Double Rainbow, escrito por Tomy Shobin. Não é muito minha culpa, sabe? Então, você vai ouvir duas composições de Jerry Mulligan, e a minha ideia é fazer um Quartete, que significa que Barreton Sucks, e, sim, Jerry Mulligan e Barreton Sucks, e a trombeta foi jogada por Chad Baker, e eu vou cantar uma parte de trombeta. E o que é especial, não há um instrumento harmonico em estas duas músicas. Então, a primeira é Line for Lions, e depois Swing House.